Estou aqui com a professora Simone, que já foi aluna aqui da UCA e que leciona no quinto ano do ensino fundamental. Eu vou fazer duas perguntas para você, professora Simone. Ótimo. Quais os temas polêmicos que a escola deve encarar? Bom, como se fala em temas polêmicos que a escola deve encarar, são muitos, é bem complexa essa pergunta, que daria um debate, mas eu posso citar alguns. A gente está numa sociedade que está sempre em transformação, tecnologia, essas coisas, e algumas coisas têm afetado dentro da sala de aula. Eu ensino na zona rural e eu vejo que alguns problemas que eu posso citar é a ausência da família. Um dos problemas, por quê? O que acontece na escola pública? Os pais acham que é responsabilidade só do professor ensinar, e não é. O papel do pai e da mãe no acompanhamento é muito importante, mas também eu vejo no outro lado o que acontece. Os alunos chegam, você vai olhar o histórico familiar desses alunos, são alunos que não tem pai, que não conhece a mãe, são alunos que já perdeu o pai assassinado, que o pai está preso, que mora com a tia, com a avó. Então, o modelo familiar tem alterado grandemente e trazido sérias consequências na sala de aula. E eu vejo que isso afeta na aprendizagem da leitura da escrita. Por quê? Eu vejo alunos que chegam para mim no quinto ano, que já era para estar lendo, mas infelizmente ainda chega aluno sem o conhecimento da leitura e da escrita. Porque já passou pelo infantil, aí passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, chega no quinto, algum problema. E quando você vai investigar, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? Mora com a tia? Mora com a avó? Pode poder passar assim, ah, então o problema muito sério é a questão da família acompanhando os seus filhos. E mesmo aqueles que tem o pai e a mãe, que tem um contexto familiar tranquilo, mas mesmo assim, às vezes acontece os pais não acompanharem, porque acham que a escola publicitão deixa para lá. E aí se vira, o aluno tem que aprender de todo jeito, e o que que acontece? Muitas vezes não consegue atingir o conhecimento que é daquela série. Um, dois, e o que que acontece também que eu vejo? O sistema da gente, que tinha que mudar. Porque o aluno chega no quinto ano sem saber, tem nove, dez anos. Se ele não conseguiu atingir o conhecimento, o que vai acontecer? Ele vai passar para o sexto ano, para o sétimo, por conta da idade. Não posso ficar com o aluno de quinze anos, dezesseis anos, não posso. Então o sistema ele vai passar para a frente, mesmo que não tenha atingido o conhecimento. Isso é um fator importante também para discutir. Outro também é a superlotação, quer dizer, você está com uma sala, o que que acontece na rede pública? Sala de aulas com quarenta alunos, com cinquenta alunos. Como é que você vai ensinar? Como acontece no terceiro ano da professora? A sala dela é quarenta alunos. O que que pode trazer de rendimento? É por isso que vai também chegando no quinto ano sem saber, no quinto ano sem saber, e assim vai. E o professor adoecer, porque não tem comissão. Outro também problema que acontece é os alunos, a indisciplina dos alunos. Os alunos, quando você vai falar com aquele aluno, cadê o pai desse aluno? Para resolver a situação, a mãe? Quer dizer, e aí, você fica de mãos atadas. Você recebe aquele aluno, mesmo que não tenha o mão indisciplinado, você tem que tolerar aquele aluno e prejudicando os que querem alguma coisa. Então, esses problemas atingem demais e desgastam a gente que é professor. Então, eu fiz o curso de pedagogia, gosto do que eu faço, mas assim, tem um momento que a gente se desgasta com esses problemas que vai surgindo. E quando você faz uma reunião de pais, cadê os pais? Você tem de quarenta alunos, dois, três pais, que querem saber alguma coisa do seu filho. Agora vamos para a segunda pergunta. Qual o papel do professor? Bom, o papel do professor em sala de aula, ele é muito importante, em todos os sentidos. O professor, primeiramente, ele precisa, para estar ensinando, ele ser especializado naquela área. O que acontece ao contrário, né? Já é outra problemática. O professor é formado em história, está ensinando educação infantil, nada a ver. Se eu sou formado em pedagogia, eu tenho que lecionar fundamental 1. Então, esse é o papel do professor, ele tem que ser formado na área dele. E outra coisa, o professor tem que procurar, para que trazer novos conhecimentos na sala de aula, através da pesquisa. O professor é um eterno aprendiz, ele nunca sabe de tudo. Então, ele precisa estar sempre se reciclando. Existem professores que eu conheço, assim, no dia a dia, que tem 20 anos de profissão, 15 anos, e quando você vai falar alguma coisa, não, já sei de tudo, e não aceita um novo conhecimento. Então, o professor, ele precisa aceitar sempre as mudanças. A gente não pode se fechar achando que sabe de tudo, que fez um curso de pedagogia, que se formou na UCA e acabou. Não, eu preciso estar sempre buscando novos conhecimentos, me especializando, para trazer algo novo para o aluno. E, principalmente, na questão da tecnologia, né? Antigamente, não precisava, você só tinha um livro como fonte de pesquisa. Hoje, não tem a internet, né? O que eu posso fazer na sala de aula? Fazer novidade. Pegar, eu vejo, vou dar a matemática. Vou olhar lá. O aluno está com dificuldade de aprender a modação. Vou buscar informações na internet, baixo no YouTube, para trazer o vídeo, e isso vai chamar a atenção do aluno para querer aprender. Então, o papel do professor, ele precisa, não que o professor vai motivar o aluno, o aluno tem que se motivar, mas o professor também tem que estar motivado. O professor não motiva ninguém, mas ele traz, ele tem que estar motivado, porque quando o aluno olhar para o professor, ele vai ter, assim, ficar assim como aquele professor, ele se espelha na gente, né? Quando eu vejo o professor, eles conseguem, mesmo criança, eu vejo na sala de aula, que eles conseguem distinguir quando o professor é bom ou ruim. E o que é um professor ruim? Na minha opinião, o professor ruim é aquele que não busca o conhecimento, fica só naquilo do livro e pronto, e terminou, copiou, copiou na louça, e terminou a lição, pronto, para cá. Não, é aquela conversa, é que o aluno pensa, né? É que o aluno também vem de casa com uma bagagem, e o professor precisa indagar o aluno, para estar naquilo que ele traz de casa, valorizar o aluno, seja no sítio, seja na cidade, não importa, o aluno, ele traz o conhecimento. Então, o papel do professor, para finalizar, o papel do professor, ele precisa, está sempre aberto a novos conhecimentos. E sempre, nunca achar que é o detentor do conhecimento, porque é o conhecimento, é uma troca. Eu ensino e eu aprendo. Eu aprendo e eu ensino. É recíproco. Então, o professor, ele precisa entender isso, que ele não é detentor do conhecimento, e é que ele precisa se inovar, buscar novos conhecimentos, e está sempre motivado. Mesmo que, onde nós estamos vivendo, uma situação difícil da educação, mas, primeiramente, ele precisa ter o dom, porque um professor sem o dom, acaba com o aluno. Então, é isso que eu quero dizer. Precisa inovar, e precisa gostar do que faz, porque se o professor não gosta do que faz, ele pode matar um aluno. Isso vai deixar marcas profundas. Então, eu agradeço por participar dessa pesquisa, e você que está se formando, continue na sua visão. Se é o que você quer, bata em todo gosto, que é muito bom, é prazeroso, com toda dificuldade que tem, é bom ser professor. Eu gosto, não me arrependo, porque eu amo educar, eu amo ser educadora. Então, se você que está aí, ainda não é, se você acha que não é o seu papel, é melhor você mudar, porque o importante é você fazer aquilo que você gosta, que aí você tem o retorno, que é o carinho do aluno. Ainda que a sociedade não reconheça você, como professor, mas você sabe, aquele aluno que você semeou, plantou o conhecimento, aquele aluno reconhece, e essa semente fica para o resto da vida. Então, eu agradeço por tudo. Obrigada.